para ajudar vocês a terem sempre a melhor informação a informação correta eu resolvi gravar esse vídeo aqui onde eu vou te explicar o que que é o BUSD ou Binance USD que é stablecoin lá da Binance nesse vídeo aqui eu separei aqui umas seis ou sete perguntas são as perguntas mais tradicionais obviamente que ao final ficou alguma pergunta você vai comentar aqui embaixo eu vou te responder mas com essas perguntas aqui eu quero que você se acalme um pouco conheça melhor o que que é o BUSD porque todo esse food sem fundamento porque se for algo com fundamento a gente vai trazer aqui mas todo esse food todo esse medo toda essa essa fofoca que tá acontecendo sem nenhum fundamento ela atrapalha o nosso mercado e cabe a nós espalhar a informação correta para que isso não ocorre então por favor já se inscreva no canal ativo o sino para sempre receber a melhor informação e também para ajudar aqui no crescimento do canal e antes de avançar não se esqueça que na loja virtual da Biotech você pode comprar suas tecnologias e hardwallets pagando com cripto em até 12 vezes no cartão tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição primeira pergunta é como funciona o BUSD o BUSD ele é uma stablecoin pareada em dólar um para um para cada um dólar existe um BUSD ou melhor para cada um BUSD existe um dólar guardado em algum lugar isso é o BUSD só que para ele existir ele tem que ser ter sido criado lógico então como é que foi criado o BUSD o BUSD ele foi criado em uma parceria entre a Binance e a Paxos a Paxos ela é uma empresa auditada inclusive o BUSD ele é aprovado no departamento de Nova York de serviços financeiros é o órgão lá dos Estados Unidos que regulamenta essa emissão dessas stablecoins especificamente que são ativos né então para cada BUSD a Paxos ela tem que comprovar um dólar é depositado em alguma conta ou algum título americano depositado em algum local ou seja e outra e isso é auditado periodicamente vamos falar já já então não cabe a Binance essa emissão cabe sim a uma empresa terceira importante aqui a Paxos ela também fornece outras stablecoins uma Pax Gold com uma Pax USD com uma Pax euros acho que tem euro também ou seja é uma empresa só de emissão stablecoin é importante você saber também onde você usa o BUSD o BUSD ele é usado na rede BEP20 provavelmente essa você já sabia na BEP2 que é uma rede também da Binance aqui e ele pode ser usado na ERC20 que é a rede da ethereum só que aqui ele faz através de bridge qualquer BUSD em outra rede que não seja nenhuma dessas três ele vai ser um rapid token ou seja ele é um token embrulhado que alguém pegou o token original e te forneceu uma cópia em outra rede não tem nada de errado nisso só que acontece que quando você faz isso você fica você perde a confiança direto na na Paxos no caso na Paxos e na Binance e a gente passa a confiar em um terceiro que emitiu essa moeda colateralizada e isso pode ou não dar certo a gente já viu principalmente nesse bear market aí empresas como a BlockFi como o Trail Capital como algumas a Celsius que tinham emitiu muitas moedas assim acabaram quebrando outra pergunta importante é se o BUSD ele é seguro na rede BEP20 na rede BEP2 ele é seguro são redes centralizadas onde a maioria dos nós são nós conhecidos pela Binance ou de parceiros ou de alguma coisa mas tem temos total segurança que o melhor total segurança dentro do conhecido logicamente nada é 100% seguro a rc20 que a rede do etéreo ela é ainda mais segura porque além de ser a maior rede que transaciona é de far enfim é uma rede muito movimentada essa aqui ela é a mais descentralizada dessa dentre essas três então ela traz para a gente uma segurança também não temos o que nos preocupar com BSD nessas três redes respondendo também aqui quantos BSD existem em circulação existem 18 bilhões de BSD ou seja existem 18 bilhões de dólares guardados em algum lugar que eles serão é que eles servem para dar lastro a esse BSD se todo mundo for trocar esses 18 bilhões de BSD tem que ter 18 milhões em dólares ou títulos americanos e são auditados mensalmente lá através da Paxos e auditorias independentes parceiras enfim para que ninguém seja lesado para que todo mundo consiga trocar o seu BSD de nada adianta você saber tudo isso se você não souber como guardar o seu BSD obviamente temos duas opções as Hot Wallets e as Cold Wallets nas Hot Wallets as tradicionais multimoedas que a gente já conhece como o Trust Wallet a Exodos por exemplo eu tenho gostado muito da Exodos ultimamente era uma carteira bem antiga acho que é a carteira que eu conheço como mais antiga eu sei que talvez não seja mesmo mas foi uma das primeiras carteiras que eu conheci lá atrás e ela veio se atualizando ela veio acompanhando aí no tempo vale a pena conhecer e nas Cold Wallets Ledger, Trezor, SafePal o importante tanto nas Hot Wallets como nas Cold Wallets é que essas carteiras suportem as três redes uma das três redes BEP20, BEP2 ou ERC20 que a rede a rede da Ethereum, a rede da Binance e a rede BEP2 tem que suportar uma dessas três se o seu BUSD está na rede BEP20 a carteira tem que suportar a rede BEP20 uma observação importante aqui para fechar o seu conhecimento o BUSD ele é emitido pela Paxo a Paxo emite ele na ERC20 e através da parceria com a Binance e ele é regulado lá por aquele órgão que eu te falei que é NYDFS que é o órgão lá de Nova York que regulamenta isso é a Paxo envia isso para a Binance a Binance armazena esse BUSD em ERC20 e o que a Binance libera para a gente é o Binance PEG BUSD se você entrar lá na blockchain você vai ver lá Binance PEG BUSD esse BUSD ele tá seguro baseado nessa parceria dos dois aqui tá só importante você saber isso porque se você entrar lá você ia você viu todo esse vídeo aí você vai lá pô mas tá Binance PEG BUSD aqui por quê por isso ele é emitido na rede do Ethereum enviado para Binance a Binance armazena ele e libera o Binance PEG BUSD além dessas perguntas aqui como eu já te disse qualquer outra dúvida coloca aqui embaixo e a gente vai vir aqui vai responder vai atrás se tiver alguma coisa estranha a gente vai trazer aqui para você você igual um tempo atrás é eu trouxe lá no nosso grupo do WhatsApp quando foram emitidos 500 milhões em BUSD a gente trouxe lá a gente mostrou onde tava então é muito importante que você esteja no nosso grupo é um grupo fechado você só recebe mensagens eu vou deixar o link aqui para você vai aqui não vai ter aqui na descrição o link não aproveite também dessa oportunidade o grupo é gratuito espero você lá abraço tamo junto